Oi gente, eu sou a Rose aqui da Ótica Só Óculos e venho trazer pra você nessa semana que tá chegando bem pertinho do Natal, né? Gente, semana que vem as lojas já começam a ficar abertas à noite, né? Então pra você que trabalha o dia todo, você vai ter umas horinhas a mais pra você vir até o centro e fazer as suas compras, se caso você não conseguir vir, você dá uma ligadinha aqui pra gente que a gente leva também até você. Olha, chegou uma novidade aqui para os meninos que, olha, eu adorei. Vocês sabem que eu adoro essa opção de usar o óculos com o adicional em cima, né? Eu acho muito prática pra uma vida tão corrida, é muito bom isso. Então olha só pros meninos, olha aqui o que que chegou. Essa peça aqui é uma peça grande, que veste bem o rosto, quer ver? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Olha o tamanho de óculos, tá vendo? Olha, é bem grande. Tem homem que gosta de uma peça maior, uma peça mais esportiva, né? Porque o óculos, ele representa muita personalidade da pessoa também, né? Então uma pessoa mais esportista, que usa capacete, por exemplo, essa peça aqui, ela tem uma curvatura maior, então ela não pega as laterais no capacete. Tem a peça de sol em cima, que olha, olha só, como é prático, gente. Esse daqui é aquela lente solar polarizada, e ele vem também com o night drive. Olha aqui, que beleza de óculos. Então, essa é essa praticidade que eu gosto muito, sabe? Você ter a graduação pra você enxergar, e você vai enxergar com grau, e você vai ter o solar pra você ficar aquele final de semana gostoso, na beira da piscina, enxergando, pro pessoal que tá indo pra praia vai conseguir enxergar o mar, porque vai ter o grau, e enxergar também o pé dentro do mar, porque a lente dela é polarizada. E dá pra você voltar dirigindo, né? Pra você que não bebeu, volta dirigindo com a lente night drive. Então, é praticidade, é conforto, e também é um acessório pra deixar você, ó, na estica, né? Aí, pra você que gosta de uma peça menos curvada, menos esportiva, eu tenho essa daqui, que é uma peça na linha da HB, é uma cor chumbo, não sei se tá dando pra ver direitinho a cor na TV. Uma cor chumbo, com o adicional, que ele também é polarizado. E tem uma coisa que sempre estão me pedindo aqui pro pessoal que tá andando de bike. Olha o óculos que a gente tem aqui da HB. Esse daqui é aquele kit completo que vem com três cores de lente diferente. Tem essa daqui, tem a night drive, tem a lente espelhada também. E você pode adquirir também a lente cristal, espelhada de outras cores. Pra você que gosta de combinar a cor da bicicleta com a cor da lente do óculos, ou com as hastes do óculos, tem essa possibilidade também. E você sabe que resolver o problema, pra quem anda de bike, eu uso a graduação, né? Não dá pra tirar o óculos de grau, senão como que vai enxergar as árvores na frente? Não tem jeito, né? Olha o lançamento da HB. Essa peça aqui, ela é como se fosse o clipon, né? Que eu adoro usar. É uma peça aqui em cima, ó. Deixa eu tentar tirar aqui pra mostrar. Opa! Ela desencaixa aqui, tá vendo? Tá, ela desencaixa aqui. Tem a graduação aqui dentro, tá vendo? E você pode usar ele com essa peça aqui, solar. E ele vem com mais uma peça que você encaixa em cima menor, porque você pode tirar também esse aspecto de óculos de sol, tirando essa parte de cima, e colocando só o adicional em cima dele, pra fazer o acabamento do óculos. Então, olha, você tem vários óculos em uma peça só. Você sabe que isso daí acabou diminuindo as vendas de óculos de sol? Porque você já tem um óculos de sol e um óculos de grau. Então, infelizmente, os óculos de grau estão vendendo um pouquinho menos agora. Mas pra você que usa óculos de sol sem graduação, a gente tá, olha, com um monte de novidades, tá? Com lindas peças pra vocês, que vocês podem vir aqui conferir. A gente tá com as peças da HB, Ray-Ban, Klein. Estamos com a Spy, gente. Assim que chegar a Spy aqui, que ela tá pra chegar entre hoje e amanhã, eu já mando já uma postagem no live pra vocês verem, tá? E, olha só, coloquei algumas peças aqui pra vocês também verem, que a gente também tem a armação sem o adicional, pra você que não gosta. Essas peças aqui em cristal que eu coloquei aqui, porque é muito difícil você conseguir uma armação, tá vendo? Olha, pra rosto pequeno. E esse daqui é um número menor. O pessoal anda fazendo óculos grande, né? Um estilo mais oversize, mas eles acabam esquecendo dos rostos delicados, né? As peças menores. Então, gente, chegou aqui, tá? Pra você que tem um rostinho delicadinho, você pode vir até aqui na Ótica Só Óculos, que a gente tá com umas peças bem legais. Os cristais que estão usando, as peças coloridas também. E colocamos aqui alguns lançamentos também de óculos de sol, nessa linha da Kleine, que o preço tá imbatível, o preço tá muito bom. E a pegada que eles estão fazendo nesses óculos aqui, gente, é lindo. 100% proteção UVA, UVB, e você pode também comprar nessa promoção de Natal, que você compra um, o outro sai pela metade do preço, ou você compra uma armação, a sua lente até 2 graus sai de graça, ou pra você que tem mais de 50 anos, que compensa aquela promoção da idade, sabe? Comprando armação e lente, sua idade vira desconto em reais aqui na Ótica Só Óculos. Você pode aproveitar essa promoção. A gente tá aqui, em frente às pernambucanas, com um monte de novidade pra vocês, e já desejando já um excelente dezembro pra vocês, e um excelente Natal. Vem com a gente!